Olá, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é quinta-feira, 22 de abril, tem live para você curtir. Vamos conferir a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira! E às 9h, todo mundo ligado aí, na tela da TV, no programa Vem Pra Cá, o SBT, Hugo e Tiago, você não vai perder. Hugo e Tiago, no programa Vem Pra Cá. Ainda você vai curtir a super live diária com o DJ G-Sample. Também no YouTube, às 19h, você não vai perder a live do DJ. E o link vai ficar aqui na descrição. Já vamos atualizar a próxima live de hoje. Você vai curtir também, Hilton Piero, no YouTube, às 20h, a live com Hilton Piero. Vamos conferir a próxima live de hoje. Vamos atualizar. Se faltou alguma live, comenta aí. Já deixe nos comentários. Ainda você vai curtir uma super live com Jorge e Matheus. A live de estreia. Live de estreia do clipe oficial. Jorge e Matheus, tudo em paz. Você não vai perder. Todo mundo ligado aí no YouTube, às 20h, você vai curtir o clipe oficial, tudo em paz, do Jorge e Matheus. Já vamos para a próxima. Ainda você vai curtir, às 20h, Sandro DJ, que dará início. Às 20h, também no YouTube, Sandro DJ. Essas são as lives de hoje, quinta-feira, 22 de abril. Mas se aí você acha que faltou alguma live, comenta aí. Já deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, júnior divulgações oficial, júnior pós-vídeo 1. Segue lá, até o próximo vídeo. Segue lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.